Vamos iniciar o oitavo dia da novela em honra a São Sebastião Oração preparadora São Sebastião das causas difíceis e urgentes Ajudai-nos a enxergar junto de Jesus Para que ele afaste de nós As flagelos da peste, da fome, do epidemia ou qualquer enfermidade Fazer que não faltei chuva nos campos E que sementes lança na terra produzam 100% Para que se afastar a terrível ameaça da fome Que aceita, asfata todas as vidas em todo o mundo Que a nossa lavoura e percuristas Tenham saúde e alegria Para ser recompensados com o fruto de ser trabalho Por Cristo nosso Senhor Amém Escutamos um trecho bíblico Por isso revestimos com a armadura de Deus Em fim de que possua resiste no dia mal E permanecer fiéis depois de tarde suspendo da prova Ficais pois o filme tendo os verdadeiros como situação de justiça Como ao caráter e os pés cansados com a produção do evangelho da paz Por Cristo nosso Senhor Amém Suplicas a São Sebastião Ó glorioso Marte São Sebastião Exemplo vivo De fé Caridade, fortaleza, lealdade e fidelidade Alcançai-nos de Deus a graça de acolhermos a alegria As adversidades da vida Queremos ao vosso exemplo Abandonar os ídolos deste mundo E servir somente a Deus Nosso único verdadeiro Senhor e Rei Conhecendo o vosso poder de intercessão Juntamente pedimos a graça que tanto desejamos Pede a graça Cantemos a ladainha A graça que tanto desejamos A graça que tanto desejamos O pise da imensa A sanitation que tanto desejamos O trés parceu Eu sou a gente abençoe A resistência Quando os grandes planos possuem Assupra-se Alcançai-nos de Deus Encenderam Eu sou a justiça Antes São Sebastião Rogai por nós Intercedem a Deus Por nós Corre o homem da fé Intercedem Descubra a caridade Intercedem Descubra a infecção Intercedem Descubra a lua Intercedem São Sebastião Rogai por nós Intercedem A Deus por nós São Sebastião Rogai por nós Intercedem A Deus por nós Prontei todos O que é que eu Intercedem A lua A lua Intercedem De Deus De Cristo Intercedem Descubra a lua Intercedem Da peste e da guerra Deus por nós São Sebastião Gai por nós Intercedem Intercedem a Deus O que é que eu Intercedem Descubra a lua 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 Intercedem Intercedem Descubra a lua Intercedem Descubra a lua Descubra a lua Intercedem Intercedem Oração final Oração final O glorioso Márcio de Cristo Livrai-nos das pestes Doenças e males Do corpo e da alma Tudo segundo a vontade De Deus Para a minha salvação Por Cristo Nosso Senhor Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós Ao vosso rio Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O por nosso De cada dia Nos dá Hoje Perdoai As nossas Ofensas Assim como Nós perdoamos Aquilo extraofendido E não deixeis Cair Em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Sois mais Detrás Mulheres E bendita É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Cantemos o hino A São Sebastião No terceiro século Da era cristão Lá estava o império romano Ocupado por um homem cruel Deu o nome de Diocleciano Viva São Sebastião Viva São Sebastião Que no meio daquela gente desumana Resolveu ser um cristão Viva São Sebastião Viva São Sebastião Que no meio daquela gente desumana Resolveu ser um cristão Viva São Sebastião Viva Encerramos essa oitava Noite de novembro Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém